Na casa da Mariana, ela, o marido e o filho de dois anos sofreram com o rotavírus. Quem apresentou os primeiros sintomas foi a criança. Na madrugada, ele começou com diarreia e febre. E aí a gente teve a certeza que era rotavírus. Com 24 horas desses, eu e meu marido começamos também a ter sintomas. Mas ele teve todos os sintomas. Eu tive apenas vômito e febre. E meu marido teve diarreia. Muita dor no corpo. Uma virose altamente contagiosa e que pode evoluir rapidamente para um estágio grave e de intensa desidratação. O rotavírus atinge pessoas em todas as faixas etárias. Mas as crianças são as que mais sofrem com a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o rotavírus é a causa mais frequente de diarreia grave. Em crianças com menos de 5 anos de idade. E as infecções pela doença provocam mais de 200 mil mortes por ano em todo o mundo. Os principais sintomas do rotavírus são febre alta, vômitos e diarreia intensa. Por isso, a providência mais importante a ser tomada é o combate à desidratação. Quando começar a ter a diarreia, já hidratar via oral. Agora, tem crianças que a gente sabe que é muito difícil de hidratar via oral, não aceitam. Já outras estão perdendo tanto que para você repor via oral ia demorar muito e às vezes é complicado. Então, nesse caso, se perceber que não está ingerindo via oral ou que não está sendo suficiente, tem que ir no pronto-socorro para fazer sim, endovenoso, porque é uma hidratação mais completa, melhor e mais eficiente. A pediatra explica que a transmissão do rotavírus acontece através do contato com as fezes contaminadas. A transmissão é orofecal. O que isso quer dizer? Que as nossas superfícies, às vezes, ficam contaminadas com fezes. E por isso é tão importante que as crianças tenham uma supervisão maior. Porque às vezes eles colocam a mão na fraldinha, colocam na mesa, colocam nos brinquedos. E isso vai passando de uma criança para a outra, principalmente em creches, que tem o maior número de crianças juntas, né? E dentro de casa também. A vacina contra o rotavírus faz parte do calendário do SUS e também está disponível em clínicas particulares. Ela impede que a doença evolua para quadros mais graves. Mas é importante que os pais fiquem atentos aos prazos para a aplicação do imunizante. As mamães e os papais não podem ficar perdendo muito tempo para levar para a vacinação. Porque ela existe uma data limite. Se passa de 14 semanas, essa criança não pode mais receber a vacina. Então ela vai ficar sem essa imunidade para o resto da vida. Christian acredita que foi numa das trocas de fraldas da filha de seis meses que ele também pegou o rotavírus. Eu, particularmente, não sei se foi no momento da troca de fralda ou se foi depois manuseando para colocar no lixo, mas em algum momento me contaminei. Foi tenso, tive febre, tive muita diarreia. Cheguei a ter alguns outros sintomas, tipo tosse. Cheguei a ter um princípio de febre. E fico alerta, tá? Porque é tenso. São dois ou três dias de muita tensão em relação à diarreia. É um desconforto, a gente sabe. Pode causar desidratação. Então, é beber muito soro, beber muita água e tomar muito cuidado.